Boa noite a todos, hoje domingão, 31 de maio né, já chegando pertinho já do mês de junho, com vocês hoje mais uma live A Bola Não Para, para falar exatamente hoje com o Guilherme Martorelli, nosso assunto é sobre o auxílio emergencial que foi negado aos atletas, aos jogadores de futebol, aos atletas profissionais, e a gente vai falar a respeito e fora de outras ações do sindicato a respeito. Quero agradecer a todos que estão entrando neste momento, ao Gabriel, a Pathy que permitiu também esse contato, Leston Júnior, um grande abraço ao Leston, grande Giba, época de faculdade, um abração, a Mônica Menkaitis, que ontem fez uma live com a gente sobre economia, aliás já está convidada para a gente fazer outras lives, inclusive, para a gente poder falar mais coisas, faltou e teve tempo rápido aí, mas tem muito mais coisa para poder conversar a respeito. Um abraço ao Tiago, a Nay Kuro, também entrando aqui na live, aguardando o Guilherme Martorelli, para participar da live com a gente hoje, do A Bola Não Para, para falar agora, voltando a falar de futebol, Flávio Alves está aí de volta, grande abraço ao Flávio, aliás, nesta março, um abraço, boa noite, Gunner, um abraço. Lembrando que nesta segunda-feira, 8 da noite, tem A Bola Não Para lá no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior, vamos falar de Várzea, futebol de Várzea, com o Sérgio Pioner, da Supercopa Pioner, Champions League da Várzea, vamos falar um pouquinho dessa história, é a Várzea que voltou a ser assunto no futebol brasileiro, com destaque com jogos importantes, inclusive de competições. Olha lá, o Fábio está entrando aqui na live, sejam todos bem-vindos, daqui a pouco estou aguardando aí o Guilherme Martorelli, para começar a bater um papo com a gente, aqui na live, A Bola Não Para, né? Segunda tem live, A Bola Não Para, às 7 da noite, Sérgio Guedes, ex-goleiro do Santos, técnico de futebol, acabou de deixar a portuguesa Santista, o Sérgio Guedes é o nosso convidado nesta segunda-feira, 7 da noite, na live, A Bola Não Para. O Guilherme Martorelli entrou aqui e já mandou o convite, vamos começar a conversar com o coordenador jurídico do Sindicato dos Atletas. Hoje, no A Bola Não Para, todos têm aí uma boa noite de domingo e fiquem aqui com a gente, mandem suas perguntas, qualquer dúvida ou mensagem, eles vão ficar felizes. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Fred. Boa noite. Tudo bem, e você? Tranquilo? Tudo bem também, graças a Deus. Tudo tranquilo. Que bom. Ó, tem um entrando, um Martorelli oficial, você conhece esse, né? Que tá entrando aí na live. Conheço um pouco, conheço um pouco. É, né? Guilherme, primeiro, obrigado por atender a gente aqui, né? Queria que você falasse exatamente desse movimento que está acontecendo. No último post do Sindicato dos Atletas, né? Eu fui falando já, enquanto você não tinha entrado ainda, né? A respeito. Último post, 33 mil assinaturas do abaixo-sinado, da movimentação do Sindicato, quanto ao veto do presidente Bolsonaro em relação ao auxílio emergencial para os atletas. Eu queria que você falasse a respeito disso, como que estamos neste momento, qual a sua avaliação a respeito, até porque a gente sabe que no futebol brasileiro, apenas 2% recebem realmente os altos salários, até um pouquinho menos de 2% são os badalados, né? O restante é o que sofre, é o que precisa realmente do trabalho. Não tem uma garantia, uma sequência de trabalho nos próximos meses, porque campeonatos regionais, alguns tinham contrato até o final de abril, né? Então, a situação não está fácil para a maioria dos atletas profissionais, né? E não só os jogadores, mas de esportistas, para de esportistas. A gente sabe que a situação está muito difícil. O que você pode falar a respeito? Mais uma vez, obrigado por atender a gente aqui, o Guilherme Martorelli, que é coordenador jurídico do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Primeiro, agradecer o convite, Fred, muito obrigado mesmo, dar uma oportunidade para a gente falar um pouco do trabalho que o Sindicato desenvolve, todo mundo que a gente consegue atender e tudo que a gente vem fazendo, sempre, para todos os atletas, não só de futebol, é importante todo mundo saber que a gente atende todos os atletas de qualquer modalidade. Sobre o abastinado, né? Eu acho que ele é muito importante. O momento agora é buscar mais assinaturas, porque para derrubar o veto do presidente, se faz necessário uma maioria do Congresso, então maioria no Senado e na Câmara. Então é um negócio bem complicado, não é uma situação simples. São 40 e poucos senadores e vários e vários e vários deputados. Então eu acho que para eles entenderem o tamanho que isso pode alcançar e quantas pessoas vão ser beneficiadas, caso os atletas tenham direito a requerer o auxílio emergencial, a gente precisa de um número expressivo. Mais de 30 mil já é um número expressivo, mas quanto mais gente a gente conseguir, para colaborar, para estar junto, apoiar esse abastinado, melhor é para a gente conseguir que os deputados parem para olhar, os deputados e senadores parem para olhar com mais carinho, com mais sensibilidade à classe dos atletas profissionais. Como você vem falando aí, os atletas que recebem salários astronômicos são mínimo, é o mínimo do mínimo, são pouquíssimos. O último levantamento da CBF, se não me engano, faz dois anos já, falava acima dos 500 mil, os que consideram astronômicos, tinha um no Brasil, hoje deve ter cerca de uns 5, 6 recebendo mais que esse salário, mas depende disso, esses são pouquíssimos. A grande maioria dos atletas de futebol já recebem pouco, o último levantamento de cerca de 80 e poucos por cento, 86, 88% já vivia com salário mínimo, fora uma grande parte ainda que vivia num salário ali de mil a cinco mil reais, que também é um valor baixo, se você imaginar que são atletas que, grande maioria das vezes, estão com três meses de contrato. Não só isso, como os atletas de outras modalidades, que esse veto foi, a alteração legal, ela embarcaria todos os atletas profissionais, não só os vinculados ao futebol, como de outras modalidades, como vôlei, basquete, outras modalidades coletivas, assim como também as modalidades individuais. Então, isso obrigaria muita gente que está precisando, ainda mais esse pessoal das outras modalidades, que eles dependem de competição. A grande maioria vive do benefício da competição, de ganhar a competição, dos prêmios de competição, e os patrocínios estão sempre vinculados às competições também. Então, eu acredito que com a paralisação da competição, esse pessoal provavelmente não está recebendo esse auxílio, esse patrocínio que eles acabam recebendo, às vezes de empresas pequenas e médias, regionais ali, que acabam auxiliando, também por estar todo mundo nessa situação, devem estar numa situação bem complicada. Então, peço que quem estiver acompanhando puder, procure nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, no nosso site, vai estar lá o Abaixo Sinado para vocês assinarem e acompanharem a gente. Isso é o que é o mais importante. Qualquer pessoa pode participar do Abaixo Sinado, né, Guilherme? Sim, qualquer pessoa, não só os atletas. O Abaixo Sinado é para os atletas, mas qualquer pessoa pode assinar. Então, até a gente passou para os atletas, que encaminhem para os seus familiares, para os seus amigos, para que também apoiem a gente na derrubada desse veto. Você tem ideia quantos seriam beneficiados com esse auxílio emergencial, Guilherme? Vocês têm ideia de quantos, ou uma porcentagem de quantos atletas? Ou isso não dá para saber, já que não só engloba o futebol, mas engloba todos os esportes. Inclusive, o para-desporto. Tem uma ideia ou não? É, isso que eu ia falar. É muito complicado porque são muitos atletas, né? Não só os atletas como para-atletas, tanto de modalidades olímpicas, quanto modalidades que acabam não entrando nas Olimpíadas. É uma gama muito grande. A gente pegar o país todo, sinceramente, não consigo te falar um número para mensurar. Se a gente pensar que só no futebol, em São Paulo, são cerca de mil atletas que estariam dentro dos requisitos do benefício, imagina se a gente botar todas as modalidades esportivas, né? A gente, às vezes, por estar só o futebol mais em destaque na mídia, a gente acaba esquecendo, mas todas as outras modalidades, quando tem a Olimpíada, todo mundo lembra, esse pessoal continua trabalhando, treinando normalmente, todos os anos, todos os meses do ano. Então, é muita gente que embarcaria nisso aí. E o pessoal dos outros esportes, eles têm se movimentado também? O que você tem recebido de informações dos outros esportes? Porque, claro, o futebol fica muito mais em destaque, né? O próprio cidadão dos atletas em relação ao atendimento do pessoal do futebol, né? Mas como que está esse momento? Como que você tem recebido esse retorno dos atletas dos outros esportes, que, como você disse, e eu também sei disso, sofrem ainda mais do que o atleta de futebol? Então, a gente tem contato com alguns, não são muitos, porque, como você disse, acaba que o nosso atendimento, a gente atende o atleta que procura, que busca a gente, no geral, né? A gente tem que fazer um trabalho voltado para outras modalidades, mas a gente acaba ficando muito no atleta que acaba procurando o sindicato, e isso é a maioria são os atletas de futebol. Mas a gente tem contato com o atleta de outras modalidades, principalmente o pessoal do vôlei, do basquete, que a gente também tem um contato legal, e o pessoal está todo mundo um tanto quanto preocupado, né? Porque a gente não sabe quando vão voltar as competições, ainda que no futebol, por conta da situação da televisão, se tem uma pressão maior para a volta, o futebol masculino, né? Se tem uma pressão maior para a volta, porque a televisão é muito importante para o entretenimento da televisão, para a grade da televisão, né? Mas outras modalidades, a gente não sabe se vai voltar ou não e como vai voltar, né? O pessoal do basquete, a competição se encerrou antecipadamente, que eles fazem primeiro semestre, estão terminando o campeonato do ano anterior, né? e agora começaria o campeonato que começaria agora 2020 e 2021, já foi adiado o seu início. Mas o campeonato que estava no ano passado, no final do ano passado, desculpa, o campeonato que veio do ano passado que terminaria agora no final desse semestre, foi encerrado sem ninguém ter participado. É, o pessoal do vôlei também, né? A gente sabe o pessoal do SESI e o pessoal do Pinheiros dispensou quase todos os atletas das modalidades. Então, esses atletas estão mais preocupados que os do futebol, né? Mas, assim, como eles já vivem numa situação mais precária de uma maneira geral, tanto de estrutura quanto de recebimento de salário, eu acho que eles estão mais preparados para essa situação. Por mais que sejam mais preocupados por conta do retorno, eu acho que por essa situação eles já estão até mais preparados porque esse pessoal sabe que a qualquer momento eles podem ficar sem clube, né? O pessoal do vôlei, competição são seis meses, depois de seis meses é seleção que chama atenção e o pessoal já sabe que enfrenta uma situação mais delicada no segundo semestre. Então, esse pessoal já se prepara um pouco melhor. Mas, mesmo assim, está atingindo todo mundo e esse auxílio emergencial viria para auxiliar muita, muita gente. O prazo para a inscrição do auxílio emergencial é agora em junho, termina o prazo para quem quiser pedir o auxílio emergencial. Tem essa provocação quanto ao tempo, Guilherme, para você ter que acelerar as coisas para tentar essa mudança ou isso independe? Você acha que pode ter o retroativo caso consiga? Sim, sim, não. Eu acho que aceitando a alteração legal vai ter que ser nem retroativo, mas vai ter que mudar o prazo de inscrição. Vamos ter que ser essa parte mais burocrática, administrativa, vai ter que ser alterada. A questão toda é que para a alteração legal é para o veto, para derrubar o veto, que eles chamam, que é para a derrubada do veto do presidente, tem 30 dias. O Senado tem 30 dias para debater sobre e votar. E eu acho que eu não tenho a data exata, mas eu acho que já deve fazer uns 15, um pouco mais dias disso, do veto. Então, eu acho que nós temos mais uma ou duas semanas para que o Senado possa levar a votação para o Congresso. O Senado que fica na mão do Senado, mas a votação é no Congresso. Então, independente da inscrição, se a alteração não vier nos próximos 15 dias, se possível, propor uma nova alteração legal para daí vir a ter essa possibilidade novamente dos atletas virem a ter direito ao auxílio emergencial. E o abaixo do Senado vai até que dia? Tem já uma data definida, Guilherme? Até tal dia vai ter o abaixo do Senado ou vai se manter até chegar a pauta no Senado? A gente não definiu isso ainda de data, mas creio que essa semana a gente deve estar ensinando para mandar isso para o Senado. se o Senado a gente está acompanhando, tem feito todo um trabalho de acompanhamento junto ao Senado para ver quando que vai ser votado em pauta, se vai para a votação, se não vai, mas eu creio que essa semana a gente deve estar encaminhando para eles para eles terem ideia de quanta gente já está aderindo a essa situação, para eles entenderem quantas pessoas isso pode atingir e quantas pessoas estão sendo prejudicadas com essa nova alteração. Guilherme, para mim, assim, sabendo já, já acompanhando não de hoje, o lado político envolvendo o esporte, a gente sabe que diversas pessoas ligadas à política têm algum envolvimento de alguma forma com o esporte, ou às vezes até utilizam o esporte para ser eleito, para ganhar apoio, para ter base política, e para minha surpresa, mesmo partindo um veto do presidente, mas o presidente não veta sozinho, existe todo um processo como um veto presidencial a uma medida. E o presidente, que sempre foi fã de futebol, inclusive manifestando publicamente para que o futebol volte logo, ele exatamente fez um veto que prejudica uma categoria inteira, que é a categoria não só dos jogadores, mas dos atletas brasileiros. Então você, foi uma surpresa? Não foi? Você esperava que o esporte pudesse ter mais força política do que tem? De que forma isso mostra que não existe essa força política como se pensava em relação ao futebol, principalmente, que acaba carregando, a partir do momento que o futebol entra na esteira, pode até carregar os outros junto. Normalmente não é assim, mas nessa parte de auxílio emergencial seria dessa forma. Mas foi uma surpresa para você os políticos tanto utilizarem o esporte, o futebol, e no momento de um auxílio vetarem essa possibilidade do atleta? Não foi uma surpresa, começa que assim, a gente sabe que a parte do futebol que tem uma força grande dentro do meio político são os clubes de futebol da Série A do brasileiro e nem todos. A gente sabe que a CBF e os clubes grandes têm uma força maior ali dentro, têm um contato mais próximo de deputados, de senadores políticos no geral, então esse pessoal acaba tendo mais força. As pessoas que se utilizariam desse auxílio emergencial já não enquadram no meio esportivo do futebol que tem força lá dentro. Então, já não era... Não por isso foi uma surpresa. O que foi uma surpresa para mim por veto foi porque essa alteração legal ela passou tanto na Câmara quanto no Senado de maneira unânime na alteração, na votação da alteração da lei. Então, o meu entendimento era assim, acho, começou, quando começou a situação de possível alteração legal a gente acompanhou desde quando foi proposta a emenda da lei e aí passou no Senado primeiro foi votado, foi votado, se não me engano na primeira vez não foi unânime, mas foi a grande maioria. Depois foi para a Câmara, a Câmara fez algumas alterações e votou praticamente de maneira unânime. Voltou para o Senado porque como teve alteração na Câmara teria que ter novamente a votação do Senado. No Senado foi aí sim de maneira unânime e falei, então, pela lógica política que a gente acompanha, se no Senado ninguém se manifestou contra, imagino que o governo deve estar apoiando isso e quando chegou da alteração de 90% da alteração legal, o governo barrou praticamente 80% dessa alteração toda. Então, assim, e pelo que o governo se colocou não foi por conta do esporte, se não entraria só o esporte, acho importante. Aplicativos, cultura. É, eram mais de 50 categorias, se não me engano, mas eram todos que eram voltados à área ou do esporte ou de eventos num geral ou pessoal de turismo também, que o turismo parou praticamente por conta disso, esse pessoal e o governo se colocou não por conta de esporte ou de qualquer categoria, falou que a situação era simplesmente econômica, não tinha como absorver todo esse número de pessoas dessa maneira, com essa alteração legal, tem direito ao auxílio, por isso foi barrado. E até o momento não se demonstra dentro do Senado nenhum movimento para a derrubada do veto, é isso que tem mais preocupado a gente agora, porque a gente está fazendo uma pressão, tem conversado, tem estado em contato com deputados e senadores, mas a gente não vê o Congresso em si, a Câmara e o Senado, se manifestando preocupado com isso no momento, de quando a primeira vez, quando surgiu a possível alteração legal, a Câmara e o Senado botaram de maneira urgente, todo mundo votou, estava preocupado, e aí depois do veto não se mostrou essa preocupação toda, isso tem a gente meio preocupado. É, imagino, e ainda até, aproveitando até que a colocação foi feita aqui, a gente até, porque às vezes o pessoal esquece que o atleta, o jogador de futebol é um profissional que tem carteira assinada como qualquer outro profissional que tem o seu trabalho, né, e tem suas obrigações e tem os seus direitos. E em relação aos atletas, é algo especial em relação a isso? Tem alguma situação especial? Ele contribui para a Previdência, ele paga impostos assim como qualquer outro trabalhador, e ele não tem acesso a esses benefícios? Como que o senhor pode falar a respeito sobre isso, doutor Guilherme? No geral, ele tem o direito a todos os benefícios, o único benefício que acaba sendo mais prejudicado, não que ele não tenha direito, mas por conta da parte da burocracia da lei, é o seguro-desemprego, porque a lei do seguro-desemprego para o trabalhador, ela fala que o trabalhador que for dispensado sem justa causa vai ter direito a receber o seguro-desemprego, ele tem os cálculos lá. O que acontece é que o atleta, por uma obrigação legal, ele tem um contrato por prazo determinado, isso quer dizer que o contrato dele tem já começo e fim quando ele assina o contrato. E quando se encerra esse contrato pelo tempo, ele não consegue adquirir o seguro-desemprego, porque a lei fala que o trabalhador que for dispensado vai ter direito ao seguro-desemprego. Então o atleta, ele só consegue ter direito a esse seguro-desemprego se ele for dispensado durante o contrato, isso que é uma coisa muito rara de se acontecer, porque o clube para dispensar o atleta é obrigado a pagar uma multa também, então o clube acaba por não pagar essa multa, então não dispensa, o contrato se encerra pelo período e acaba que ele não tem direito a isso. Mas todos os outros benefícios do INSS, o atleta tem normalmente. O que acontece às vezes é que os clubes não recolhem o INSS corretamente ou não repassam corretamente, recolher, acho que quase todo mundo recolhe aí porque a gente acompanha, mas o repasso não é feito de maneira correta ou não é feito mesmo. E aí o atleta, quando se tem a necessidade de socorrer o INSS, acaba por ser surpreendido de não estar sendo recolhido do seu INSS corretamente e por isso ele acaba perdendo alguns direitos aí. Mas no geral, você falou, ele é um atleta, ele é um trabalhador normal como qualquer outro, carteira de trabalho assinada, a única diferença lá é que na função dele vem atleta profissional, não vem jornalista ou advogado ou engenheiro, vem atleta profissional, a única diferença é essa. Tanto é que ele não tem benefício nenhum na aposentadoria, o atleta, todo mundo sabe que a vida útil de um atleta vai entre 10 a 15 anos em regra aí e quando ele acaba nesses 15 anos ele não tem direito a nada hoje. Então ele acaba com 35 anos ele para a sua profissão, ele é meio que obrigado a parar por conta da condição física que é impreterível, não tem como fazer e aí por conta disso ele não tem direito a nenhum aposentadoria, o pessoal fala que o atleta aposenta, mas ele não aposenta como um aposentado que ele vai aposentar e vai ficar em casa recebendo um auxílio governamental. Ele tem que trabalhar, continuar trabalhando. O aposentar é só ele parar com a função e ter que continuar em uma outra carreira, então o atleta ele acaba mais prejudicado ainda porque ele tem que fazer essa transição de carreira no meio da idade, com 35 anos mais ou menos, entre 30 e 35, 30 e 40, vai? Entre 30 e 40 o atleta tem que fazer essa transição de carreira e é uma coisa muito difícil fazer uma transição de carreira, todo mundo que já passou por uma transição sabe que é isso e o atleta tem que fazer isso no meio da sua idade útil como profissional, como trabalhador no geral. Então isso acaba sendo um pouco prejudicial ao atleta. E, doutor Guilherme, de alguma forma, o atleta, como a gente disse, contribui como qualquer outro trabalhador, mas às vezes ele não tem esse retorno como o outro trabalhador tem, como o seguro-desemprego que você citou e como a aposentadoria, como a gente já disse, só vai ter aposentadoria quando ele tiver X anos de trabalho ou carreira assinada e tal. Tem como mudar isso para os jogadores de futebol, para o atleta em si, que tem algo de diferente, uma categoria especial em relação ao seu trabalho? Eu acho que poderia se considerar. Deveria ter... A gente já buscou como sindicato um auxílio diferente para o atleta, não uma aposentadoria especial, porque acho complicado falar uma aposentadoria especial, sendo que a gente sabe que a situação do INSS é bem complicada, de déficit e tudo mais. Então, uma aposentadoria especial acho complicado, mas acho que uma possibilidade de um período de recolocação que a gente já buscou em Brasília, eu acho que seria muito viável que o atleta pudesse receber um auxílio durante um período para ele se readaptar, para ele estudar ou terminar os estudos ou fazer um curso profissionalizante para poder seguir na carreira, eu acho que seria muito viável. A gente não entende que o atleta tenha que se aposentar depois de jogar 10, 15 anos como atleta profissional, porque a gente sabe que você vai estar deixando em detrimento outros profissionais e a gente entende que isso não seria saudável politicamente até, porque é muito complicado você falar ah não, jornalista, advogado, engenheiro, pedreiro, ferramenteiro, todo mundo tem que trabalhar no mínimo 35 anos e ter 35 anos de contribuição ou o mínimo de idade tal para se aposentar e o atleta vai se aposentar com 35 anos 10 de contribuição. Não é isso, mas eu acho que a gente poderia ver com o governo, o governo poderia ter um carinho melhor com essa categoria para entender essa necessidade de recolocação do atleta e bolar alguma possibilidade de receber um auxílio por um período de tempo até relacionado ao que ele já recolheu para que ele pudesse ter um tempo para se restabelecer, porque é muito complicado. A gente acompanha na televisão os atletas que aposentam, os atletas que têm um renome. Então, o Zé Roberto aposentar depois de tantos anos jogando e recebendo bem é uma situação. Os atletas que estão em clube grande aposentar é uma situação, porque ele está ali há um tempo já recebendo um salário bom e tem uma condição financeira diferente. Mas está falando que a gente se preocupa com o atleta em geral, que é o atleta que recebeu 3, 4 mil reais a vida inteira e do dia para a noite não tem mais contrato. Os clubes não querem mais contar com ele, porque na qualidade técnica dele ali ele consegue encontrar um menino às vezes de 20 anos que por uma situação possível de negociação, transferência, vale mais a pena. Então, do dia para a noite ele não tem mais contrato, não tem mais possibilidade de jogar e como que ele se readequa? Quando ele vai parar para se recolocar? A vida do atleta profissional por mais que não só os de ponta como todos é uma vida muito atribulada. É treino o dia inteiro, é treino, viagem, jogo, treino, viagem, jogo. Não só do futebol. Desde moço, Desde jovens. Desde os 16, 17, 18 anos é treino, viagem, jogo. Então, quando esse atleta vai ter o tempo para estudar, para se colocar em uma situação que quando parar a carreira como atleta direto ali, em competição, vai conseguir se readequar rápido e facilmente? São pouquíssimos, pouquíssimos que a gente vê aí que são os de clube grande que acabam por ter uma afinidade maior com o clube ou com a torcida, acabam sendo inseridos dentro da comissão técnica de algum jeito. Então, eu acho que teria possível trabalhar o governo pensar em uma situação diferente, algumas até propostas por nós já, para que o atleta pudesse, com calma, se recolocar no mercado. Porque nesse caso pode acontecer, ele contribuir, como um atleta, como um... contribuir ao governo, com seus impostos, tudo sendo pago, e não ter nada em troca, só se derrubar um emprego, completar os 35 anos para isso e ter algo de benefício. Eu acho que a questão não ficaria nisso, a questão é que se ele não... a dificuldade do atleta ter os 35 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria é muito complicado. Então, ele vai acabar tendo um retorno desse imposto pago com 65 anos, quando for aposentar por idade. Isso se não mudar para 70, pelo que a gente sabe, não sabe, deve aumentar, né? para frente. É, provavelmente deve aumentar. A lógica... O Brasil está ficando um país félio, né? O Brasil está ficando um país envelhecido, né? Um país com mais idosos... O mundo está ficando assim, né, Fred? O mundo está ficando assim. A expectativa de vida está aumentando, então, cada vez mais, você tem que ter mais idade para se aposentar por idade. Então, a possibilidade do atleta ter esse retorno, quando necessário, é mínima. Então, eu acho que vale mais a pena a gente pensar na possibilidade do atleta ter esse retorno, desse dinheiro, quando ele tem que se recolocar no mercado e se recolocar da maneira legal para que ele tenha a sua autonomia e vá cuidar da sua vida sem precisar do governo quando ficar um pouco mais velho, do que a gente não auxiliar o atleta nesse momento, ele não conseguir se recolocar no mercado e aí ele vai precisar do governo para sempre, porque ele não vai ter como se sustentar. Guilherme, eu ouvi de alguns personagens políticos quando foram questionados sobre esse veto não só para os atletas de futebol, mas para os motoristas de aplicativo, o pessoal da cultura, entre outros eventos culturais e turismo, ah, mas eles podem ver, isso não impede deles lá se cadastrarem e pedirem o auxílio emergencial. no caso dos atletas, dos jogadores, seria possível mesmo? Pelas regras, não seria? Não, porque do jeito que está a lei 13.098, se não me engano, não vou saber o número exato da lei, mas a lei do auxílio emergencial, ela deixa bem claro que ele tem que cumprir um dos três requisitos. Requisitos. 28 mil de imposto de renda, né, de 2018. tem maior de 18 anos, não tem declarado imposto de renda e aí no terceiro ele tem que ser ou contribuinte direto do INSS, contribuinte autônomo, que a gente chama, então ele tem que manter ali o pagamento não como trabalhador, mas diretamente, ou ele tem que estar no que eles chamam de CAD único, que é o cadastro único, que é o cadastro normalmente de pessoas que trabalham como autônomo também, ou então, agora não vou me lembrar outro, mas essa lei, ela não foi feita para o trabalhador comum, ela foi feita para o trabalhador que retrabalha de maneira autônoma, né, informal, é, para o informal ali, que eu contribuí como autônomo, vou estar no CAD único, ou, no bolso da família, ou ele cadastrado como meio, no bolso da família, e o atleta, como ele é um trabalhador, ele não consegue acompanhar isso, ele não tem, ele não entra nesse requisito, não só atleta, como qualquer trabalhador comum, se você é trabalhador, se você está registrado em alguma empresa, você não tem porquê estar no CAD único, nem estar contribuindo como autônomo, nem temei, então você não tem como se reade, não está, não consegue estar nos requisitos necessários para conseguir o benefício, então, pode se inscrever à vontade que não vai conseguir, a gente teve até vários atletas procurando a gente, quando a gente colocou nas redes sociais que tinha sido votado na Câmara, alguns atletas entenderam isso de maneira equivocada e foram se inscrever, e aí procuraram a gente, ó, está voltando negado, não estou conseguindo, mas você não vai conseguir enquanto não for alterado e aprovado, então, alguns atletas tentaram e não conseguiram, mesmo assim. Até porque tem cruzamento de dados e vai apontar o registro dele como um atleta também, tem isso também, tem isso dos registros, né, Guilherme? E eles vinculam tudo, as informações são essas, então, não tem jeito, se você não tiver entre os três requisitos, você não vai conseguir ter direito ao auxílio emergencial, não tem como fazer diferente disso. legal, o Black Bull Brasil escreveu aqui, oi Fred, você tem a informação como vai ficar a equipe do Santo André que está sem elenco? A maioria, a grande parte dos elencos, infelizmente, porque tinham contratos até o final do mês de abril, grande parte aí vai ter exatamente que se remontar, remontar novas equipes, ou contratar novos jogadores, ou utilizar o pessoal da base, e aqueles que estavam no Santo André e não conseguiram fechar com outras equipes, aí serão convidados para jogarem pelo Santo André e continuarem uma extensão mínima de contrato. Não sei se o doutor Guilherme sabe dessa informação também, mas é por aí também, se você conseguiu algum clube, um grande abraço, como o Ronaldo, que é o artilheiro do Santo André, está no esporte. Está no esporte. Ou se não, vai esperar a movimentação, se tiver interesse do clube e do atleta, pode retornar para terminar o Campeonato Paulista, se tiver esse termo do Campeonato Paulista. O que eu vi também foi isso, eu vi pela internet algumas matérias do pessoal do executivo do Santo André, do Edgar, falando que espera contar com todos os atletas que ficaram aí sem contrato, estão sem clube. Então, espero que de verdade, não só o Santo André, mas todos os outros clubes aí, deem uma prioridade para os atletas que já estavam no elenco. Eu acho que isso é uma valia muito grande, você já ter o atleta no elenco, já ter ele adaptado a toda a estrutura, todo o treinamento, como funciona tudo. Eu acho que é muito interessante que os clubes pensem bastante nisso para não acabar sendo mais prejudicado ainda que todo mundo já foi. Vamos para outros assuntos jurídicos, que é importante também abordar o doutor Guilherme aqui. Doutor Guilherme, claro, um assunto foi muito abordado agora nessa época de quarentena, só que na época de quarentena faltando muitas notícias, aí aparece uma assim e fica um tempão se comentando bastante, que é sobre o caso das ações do Paulo André e do Maicon, pedindo aí adicional noturno, trabalho de final de semana, imagina se isso pega na moda aqui no jornalismo esportivo e a gente vai estar bom o negócio. Eu acho que o problema do jornalismo é que a grande maioria também não é registrado, né? A maioria agora é PJ, eu ainda peguei o tempo de registro, isso me ferrou, inclusive, viu? Se eu fosse PJ, acho que não teria sido melhorar embora, mas na Jovem Pan eu era um dos poucos que era registrado, o resto era tudo PJ, eu era um dos últimos moicanos aí que tinha carteira, 18 anos aí de carteira na Pan, mas se a moda pega, poxa, adicional noturno e trabalho de final de semana de domingo, então, pelo amor de Deus. Mas doutor, o lado jurídico, a gente sabe que é importante isso, existe a lei trabalhista, a gente sabe que voltando, é uma classe especial, mas não difere se é um trabalhador também, mas como que o senhor avaliou tudo isso? Só para deixar bem claro que eu até não sei em algumas lives a participação do advogado Paulo André, que acabou não participando das lives, no momento que era para ser, acabou falando, ah, estou com problema e tal, tudo bem, faz parte, mas como que o senhor avalia nesse momento como coordenador jurídico do sindicato, porque os clubes, o Corinthians ameaçou não jogar mais de domingo, não jogar à noite, reclamar, e há uma preocupação de uma enxurrada aí de ações a partir de uma jurisprudência. Então, eu acho que tem que ir por partes. Primeiro assim, o que diz a lei, a lei deixa claro que o atleta tem direito, tanto a atuar no turno, e não é não trabalhar de domingo, a questão do trabalho de domingo, ganha mais, tem o DSR que a gente chama, não, nem ganha mais, tem que ter o descanso, a questão do atleta não é de trabalhar de domingo, é que ele não tem o descanso devido durante a semana. É o descanso semanal remunerado. É, quando ele trabalha no domingo, ele tem que ter durante a semana, não só o trabalhador normal trabalha na semana, durante o final de semana ele tem o descanso, normalmente de domingo, mas quem trabalha de domingo normalmente descansa na segunda, mas a lei diz o seguinte, tanto é que a gente vê o pessoal de shopping ou cabeleireiro que costuma trabalhar de final de semana, então a gente descansa na segunda, não trabalha na segunda, então o atleta, desculpa, o trabalhador, quando ele trabalha no domingo ele tem que ter o descanso dele durante a semana, o que acontece é que o futebol não dá esse descanso de 24 horas para o atleta. Então, o que eu acompanhei no caso dos dois, foi que não foi feito o descanso e por conta disso se entrou discutindo também a possibilidade de indenização por conta do não descanso. E o atleta noturno, por mais que a gente entenda algumas coisas, é o que você falou, o jornalista que foi registrado se é trabalhado no domingo ele tem direito a isso, é o que diz a lei, a gente tem que entender que a lei foi feita para ser cumprida, se não se concorda com a lei, você vai entrar em uma situação diferente, a grande maioria das emissoras fez isso, transformou todo mundo em PJ, é a PJtização do trabalhador que a gente chama, transformou em PJ e você trabalha para você mesmo para serviço para a empresa. É a possibilidade, o futebol não entende cabeça a possibilidade, mas se a lei autoriza eles entram para discutir. A questão principal que eu acho que ninguém debateu é que ninguém entra, pelo menos os atletas que entraram, nesses dois eu posso falar porque eu tive mais proximidade com o processo, acompanhei um pouco o processo de cada um, estudei um pouco os casos, é que nenhum dos dois entraram para discutir adicional noturno ou descanso semanal remunerado. Eles entraram para discutir falta de pagamento de salário, falta de pagamento de imagem, falta de pagamento das árvores recisórias, e aí o advogado que acompanha o processo, na hora que você vai fazer um processo com o advogado após o país, você não vai atrás só de um direito, você vai ver, vai analisar com a documentação que você tem, tudo que não foi pago, e aí no tudo que não foi pago vai entrar a DSR adicional noturno também, então não tem jeito, os clubes, a gente tem que entender que assim, os clubes têm noção disso, os clubes sabem disso, sabem da lei, se o clube tivesse feito um trabalho jurídico prévio, já imaginando essa possibilidade, tivesse feito pagamento porque o adicional noturno de duas horas de trabalho por semana, no final do mês, o que muda? Qual é o valor que muda isso dentro do salário do atleta? Qual é o ganho que ele tem mensal? A questão é que os clubes não pagaram, se os clubes tivessem feito isso corretamente, não teria esse tipo de dor de cabeça, e esse pagamento do adicional noturno ou do DSR indenizado seria já incorporado dentro do sistema financeiro do clube e não teria esse tipo de problema, mas infelizmente o que a gente acompanha é os clubes não querendo se adequar a essa situação e aí tendo que vir com essa situação de não vamos mais jogar de domingo, vamos jogar de noite, sendo que não é uma coisa tão simples assim de se decidir. E nesse caso, quando as pessoas falam que deveria ter uma lei específica para o jogador de futebol nesse quesito dos jogos à noite, dos jogos de final de semana, o senhor não é favorável? O senhor acha que é bobagem? Isso aí só vai auxiliar aquele que não paga direito os direitos? Não, a gente é favorável, a gente não está favorável quando a gente já colocou em questão com os clubes de São Paulo e fazer, não uma lei, porque uma lei não dá para ter só valendo em São Paulo, mas a negociação coletiva, que aí é o Sindicato dos Atletas de São Paulo com o Sindicato dos Clubes e fazer uma negociação coletiva e adequar essas situações. O problema é que até o momento os clubes não se colocaram nessa situação de concordar com a gente para a gente sentar e tentar entender. Agora, por conta de tudo que aconteceu, existe uma possibilidade bem melhor, a gente tem encaminhado algumas conversas com a federação e com o departamento jurídico dos clubes aqui de São Paulo, os principais clubes, existe a possibilidade de a gente desenvolver melhor essa negociação coletiva, que antes eles não entendiam vale da prensa, mas acho que agora no momento eles começaram a entender o quanto é interessante a gente negociar entre as pessoas que estão no meio do futebol, então o Sindicato e os clubes, o Sindicato dos Clubes, para adequar isso, a gente pode adequar isso, a alteração da CLT há dois, três anos atrás, botou essa possibilidade de a gente acertar todas essas especificidades da profissão dentro de uma negociação coletiva. então eu acho que se a gente conseguir compor junto com o jurídico dos clubes, jurídico de federação da federação, jurídico do Sindicato de clubes, eu acho que todo mundo vai sair ganhando, não só, a questão não é ter direito ou não ter direito, mas sim adequar, para todo mundo estar ciente do que é certo ou o que não é certo, mostrar para o atleta, falar você tem direito a isso, isso e isso, e o clube entender que ele tem que pagar isso, isso e isso, e não tem mais essa discussão, você acaba dando uma segurança jurídica muito maior para todos os envolvidos, tanto o atleta que sabe o que vai receber quanto o clube que sabe o que vai pagar, agora ficar nessa de, ah não, tem gente que fala que não cabe, quer dizer, os advogados que trabalham para o clube, ou que costumam trabalhar para o clube, falam que não cabe ao atleta, mas a lei deixa bem claro que cabe, então, para a gente parar com essas discussões e ter que levar isso para o judiciário, que acaba sendo um problema maior ainda, porque você vai entrar com um processo, um processo sai caro para todo mundo, você tem que pagar a justiça, tem que pagar advogado, tem que pagar perito, e por conta da demora também, vem juros, não só para o clube que paga, quanto para o atleta que tem que esperar muito tempo para receber também esse dinheiro. Ainda sobre esse assunto, o doutor Chiminazos, por exemplo, que era o advogado do Paulo André, ele foi esperto e os outros não foram ao perceber esse erro, ou os outros juízes que não deram o favorável a outros atletas, ou nós tivemos outros casos e que a gente não ficou sabendo que o clube teve que pagar o adicional noturno no final de semana? Até você falando em advogado, entrou o doutor Laporta Costa aí, que é o advogado do Michael, então, acompanhando bem, e sabe o que ele está falando. Eu acho que assim, eu não vou ter certeza, não posso te afirmar isso, mas eu acho que já tiveram alguns outros atletas que ganharam isso, mas são atletas que a repercussão é menor, foi menor, por conta de valores, e eu acho que assim, já tiveram alguns processos nessa discussão, e a grande maioria dos processos, infelizmente, alguns juízes não entendem, eles acabam interpretando a lei de acordo com o salário do atleta, não de acordo com o que é o direito ou não, quem tem direito ou não, mas também, uma coisa que aconteceu muito, pelo que eu acompanhei em alguns processos, foi não ter a documentação necessária. Antigamente, não se tinha toda a documentação, o atleta mesmo, o clube não tinha essa documentação de quando é o treino, quando não é, quando vai, quando viaja, quando não tinha essa organização documental. Eu acho que com o passar do tempo, com a alteração toda dentro do meio do futebol, os valores envolvidos, colocaram muito mais profissionais para trabalhar junto, e com isso, hoje o atleta, no começo do mês, ele já sabe tudo o que ele vai fazer durante o mês, então ele sabe, o atleta não, mas o clube já sabe, ele vai treinar tal dia, vai viajar tal dia, vai descansar tal dia, então ele já tem todo o cronograma de treinamento. Com isso, esse documento em mãos dos advogados ou da justiça, na grande maioria dos casos, a justiça solicitou os clubes, e os clubes tiveram que entregar esse cronograma, fica claro que o atleta trabalhou no adicional, não teve, trabalhou durante o período que recebe o adicional noturno, e também que ele trabalhou aos domingos e não teve descanso durante a semana, então ficou muito mais fácil do juiz analisar e ver essa situação, mas ainda assim, muitos juízes não dão esse direito aos atletas, tem muitos atletas que acabam sendo prejudicados na justiça por conta disso. Com o caso da jurisprudência, com esses dois casos, do Maicon e do Paulo André, os clubes estão dizendo que tem uma enxurrada de ações, mas a partir do momento que tem a jurisprudência, isso realmente pode aumentar? Doutor Guilherme, o senhor acredita que não, em virtude, até porque, pelo menos foi a minha sensação, até gostaria da opinião do senhor em relação a isso, eu senti a opinião, não só a imprensa, mas torcedores em geral, não só em redes sociais, mas conversando, falando com a gente, viram de forma muito negativa, até o doutor Laporta estar aqui e sabem que o Maicon foi muito xingado pelo torcedor de São Paulo, as reações que acontecem, a gente sabe que toda decisão pública e tudo que vem e se torna público, tem os prós e os contras, mas em cima disso, o senhor acha que vai ter mais casos desses ou medo de uma reação pública, até porque o Maicon até ele continua jogando, o Paulo André não está mais, mas o Maicon continua jogando, tem um certo receio que pode atrapalhar de alguma forma se um jogador continua jogando ou um medo de uma reação contrária da opinião pública a respeito desse direito ou isso não tem nada a ver, doutor? Eu acho que se o atleta tem esse receio, não tem que ter, sinceramente não sei, não acompanho esse contato direto com os atletas, mas se tem, não deve ter, porque infelizmente o torcedor está ali para torcer pelo clube e na cabeça da Grêmio dos Torcedores ele está ali e o que for bom para o clube, ele concorda, se for ruim para o clube, ele discorda, mas eu também nunca vi nenhum torcedor agradecendo ao atleta quando o atleta é negociado, transferido e o clube ganha uma bolada, eu nunca vi lá o clube falar muito obrigado por ter ajudado o clube a receber essa bolada toda, então eu acho que isso aí se levar em conta opinião pública, torcedor, imprensa, o atleta acaba ficando maluco com todas essas informações, sobre jurisprudência, acho que não tanto, isso vai fazer ter uma enxurrada, como eu te disse, ninguém vai entrar num processo, num processo para discutir adicional noturno, um atleta de um clube grande que tem um salário elevado, ele não vai entrar para discutir isso, o caso do Michael, se não me engano, foi uma decisão de segunda instância já, então pode ser uma jurisprudência, mas não acho que isso vai fazer ter um aumento ou diminuição de número de processos, e do Paulo André, se não me engano, foi feito um acordo, então não teve uma determinação judicial sobre isso, não teve uma decisão judicial sobre isso, então não acho que, esse não vai ter jurisprudência mesmo, mas acho que é mais a questão é essa, se os clubes pagassem direito, salário, imagem, verbas decisórias, fundos de garantia, o atleta nem entraria para discutir na justiça, eu acho que se os clubes estão menos preocupados com o processo, mais preocupados com o dia a dia do clube, com a gestão direta do clube, porque o atleta que está recebendo salário em dia durante dois, três, quatro, cinco anos de contrato, ele no final do contrato não vai entrar para discutir adicional noturno, quem entra para discutir é quem não recebeu o salário, quem teve o salário atrasado durante um bom tempo, é isso que se vai discutir na justiça. É que na verdade essa é a porta principal, não é o adicional noturno ou o descanso remunerado, exatamente o atraso de salário, falta de algum pagamento, que é muito maior inclusive do que o que vai se ganhar em relação ao adicional noturno, é isso, a porta de entrada não é essa, o motivo não é, ele não entrou porque ele trabalhou de domingo e porque ele trabalhou à noite, ele entrou porque não pagava salário para ele e ele está lá e o advogado vai buscar a lei correta, se os atletas de clubes que tem esse calendário mais extenso fossem entrar para discutir hora extra, os clubes se complicariam muito, a verdade é essa, as pessoas não conseguem entender, acham que o trabalho do atleta é só entrar no jogo durante duas horas ficar correndo dentro do campo, não é isso, o trabalho do atleta tem muito mais coisa dentro, as funções do atleta são muito maiores, então se você for ver o atleta, às vezes a pessoa ah não, mas o atleta não trabalha oito horas diária, porque você não acompanha a rotina do atleta, porque o atleta trabalha, não sempre, mas alguns dias mais de oito horas, ele tem treinamento, ele tem pós-jogo, ele tem pré-jogo, ele tem treino regenerativo, ele tem treino físico, ele tem treino tático, ele tem palestra dentro da concentração, ele tem a concentração, ele tem a viagem, então tudo isso entra como função do atleta, a função do atleta não é só participar dentro da partida, o horário oficial da partida, o tempo que ele chega antes do estádio, tudo isso, se você só pensar que para um jogo que acontece às quatro horas da tarde, o atleta costuma chegar no estádio às duas da tarde e sair de lá às sete da noite, então já não são só duas, no mínimo, isso é um cálculo mínimo, você já está falando em cinco horas, não em duas, que é o que o pessoal vê na televisão, então tem muito mais coisa por trás que as pessoas não imaginam. eu queria nem falar do repórter esportivo, doutor Guilherme, que assim fala assim, olha, sua profissão é muito legal, Fred, porque você fica dentro do campo assistindo o jogo, de graça, então é isso que eu ouço. Acho que nunca ninguém ia assistir um jogo dentro do campo para entender o que é isso, né? Assim, a gente chega quatro horas, cinco horas dentro de um jogo e sai três horas, duas horas depois, né? Até mais tempo que o jogador, fora as viagens, fora... Mas é a situação do árbitro, né? Todo mundo, ah, mas o árbitro vai lá, só apita o jogo e vai embora. Você sabe quanto tempo antes ele tem que viajar, quanto tempo ele chega antes, às vezes você dá um problema no jogo, quanto tempo ele demora para conseguir sair do estádio, para ir para o aeroporto, voltar para a cidade dele, ninguém imagina qual é a rotina, né? Para entender qual é todo o trabalho desempenhado, sabe? Muito fácil de ir lá só falar, não, o jogador recebe muito pelo que faz, é muito simples, acho que é muito rasa essa conversa. Mas ele gera receita para o clube, né? É um jogador que... é uma coisa que acho que mudaria muito a cabeça do torcedor e da imprensa que fala isso, é entender que o trabalhador não recebe só pelo trabalho que ele desempenha, ele recebe pelo que ele faz a empresa ganhar com o trabalho que ele desempenha. Simples assim, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo não ganham milhões porque ninguém ganha dinheiro em cima do trabalho deles, né? O Paris Saint-Germain, o Barcelona e a Juventus, quanto que eles faturam em cima do nome e do trabalho dessas pessoas? E assim é aqui, na medida do futebol brasileiro, né? Quanto que o Corinthians não ganha em cima dos atletas? Quanto que o Corinthians poderia rentabilizar em cima do elenco do futebol? Então, os salários que pagam, eu acho que é razoável perto do que consegue rentabilizar. O Flamengo, que o ano passado rentabilizou um bi, quanto que ele deveria pagar de salário? Sendo que ele rentabilizou só por conta do futebol, né? Ele não rentabilizou porque ele é um clube, seria um clube de regatas. Quanto é regata, o que o Flamengo rentabilizaria? Ele rentabiliza por conta do futebol. Desse um bilhão, se ele gastou 200 milhões de salário, desculpa, eu não acho muito. É só você botar no papel os números, né? Então, não é simples assim. Ninguém recebe só pelo trabalho desempenhado. Sim, por conta de tudo que você consegue levar para a empresa que você está desempenhando as suas funções. Deixa eu aproveitar, Arlete Mesquita deixou uma mensagem aqui. Negociação coletiva com os clubes em que pede ser uma realidade possível, não possui atratividade para os clubes. Quiçá, em termos de pandemia, possam mudar de opinião. Doutor Arlete, quem não sabe, doutor Arlete é advogado do Sindicato de Atletas de Goiás, então conhece muito bem, especialista na área de direito do trabalho, uma grande advogada, entende muito bem o que é isso também. É isso, os clubes precisam entender, eu acho que assim, os clubes dão muita atenção para a vitória em competição e para a negociação do jogador. E tem muito mais coisa dentro do futebol que deve se dar uma atenção tão grande quanto isso, né? Parte financeira, parte trabalhista, parte de marketing, tudo isso deve se dar a mesma atenção do que se dar para a contratação ou troca de técnico, por exemplo, né? Eu acho que o clube tem que entender que a função, o resultado do futebol ou a função do futebol não é só ser campeão. Tem muita coisa dentro que quanto melhor tiver sendo gerida, mais fácil é o resultado dentro do campo, né? Eu acho que o resultado dentro do campo, ele é um... uma junção de tudo que é feito dentro do clube, não é só contratar e negociar. Então, se a atenção fosse para tudo, inclusive negociação coletiva, seria muito mais fácil para o clube. Deixa eu aproveitar e já ir puxando em outros assuntos também, eu conversei a respeito até com um senhor que entrou há pouco na live, que você conhece um pouquinho, que participou do meu programa lá no estúdio, já fez live comigo, que é o senhor Reinaldo Martorelli, e ele dizia comigo na última vez que a gente estava conversando de live, já nas lives, né? Nós jornalistas fomos para o lado da live para continuar fazendo o nosso trabalho, porque a gente não pode gravar o programa, então tem que pro lado da live. E a gente estava falando a respeito de uma coisa interessante até, essas reprises de jogo, né? Obrigado, Giba, um abração ao Giba aqui, um abraço, Giba, que estudou comigo lá na FIA, na faculdade, um abração. Esses jogos, reprises que estão aparecendo agora, né? TV Globo, Bandeirantes e as TVs fechadas reprisando jogos aí de várias décadas, 70, 80, 90, anos 2000. O jogador tem o direito de arena e tem alguém já procurando a respeito disso, doutor Guilherme? Ou pode agora, a partir do momento que estão ouvindo a gente aqui? Olha, não pensei nisso, mas eu poderia tentar buscar esse direito também, doutor? Poder buscar pode, né? Entrar na justiça para discutir sempre é válido, mas eu acho que vai complicar um pouco por conta da situação dos contratos. Não vou saber os contratos mais antigos, o que diria, o que falava nos contratos, que eu vi, acho que hoje, se não me engano, retransmitiu Palmeiras e Corinthians da Libertadores em 90 e alguma coisa, 2000 e pouquinho, né? Hoje a Globo passou em 99, Palmeiras e o Deportivo Cali e o título do Palmeiras e da Libertadores. Você via chamada só no vídeo? Eu não sei se falava o contrato de 99, mas hoje em dia os contratos de transmissão já falam que a Globo, no caso, tem direito a transmissão e retransmissão. Essa é a retransmissão que você vai ter que discutir. Eu acho que se está falando que a retransmissão que a empresa tem direito a retransmissão, não entendo o que seria o atleta teria direito a uma nova indenização sobre isso. A questão é se ele recebeu lá atrás desse período. Porque nesse período 99 e a Libertadores não pagava direito de arena para os atletas, não repassava. Então, mas a discussão por conta do prazo da justiça, o prazo processual já se encerrou. Mas acho que seria ter que estudar melhor os contratos da época para ter essa noção. Mas os contratos atuais, ele já fala. Que eles falavam que a empresa teria direito à transmissão dos jogos. Então, não falava de retransmissão. Hoje, o contrato já fala em transmissão e retransmissão. Mas precisaria ver se o atleta está vinculado ao clube, se o atleta ainda tem alguma autorização, se o atleta quando passou pelo clube deixou isso autorizado ou não. Tudo teria que ver com a parte documental. Mas acho que é possível se discutir sim. se ele não tiver nenhum vínculo com o clube e não ter assinado nada, ele pode até tentar uma briga aí. Eu acho que sim. Porque é isso, tem alguém utilizando sua imagem para ganhar dinheiro sobre isso, comercializar sua imagem e a Constituição Federal deixar claro que quem comercializa imagens de outro tem que indenizar. Ponto final. Então, a gente parte dessa premissa. A Constituição Federal diz isso. E aí, vai de cada atleta querer atrair isso na justiça ou não. Eu acho que é válida a discussão. Já teve algum atleta que procurou informações ou não? Não, ainda não. Por enquanto, não. Vai que a partir de hoje vai que a partir de segunda-feira possa começar alguém a perguntar. A gente está na parte final, faltam oito minutos para acabar lá. A live no Instagram tem uma hora. Mas eu queria aproveitar só de falar um assunto que eu conversei muito com o Martorelli a respeito, Guilherme, que foi exatamente essa ação contra os videogames. Agora a gente também no campeonato de videogame passando aí na Sport TV, fazendo duelo de jogadores e tal. e o sindicato entrou com uma ação importante envolvendo 1.500 atletas, se não me engano. Agora não vou lembrar de cabeça se é isso, se é esse número. Mas o número é cerca de 1.500 atletas onde conseguiu um resultado importante. Claro que vai ter o recurso da empresa, mas queria que o senhor falasse rapidinho sobre isso, sobre essa ação, essa importância já nessa esteira em relação à imagem, o que o jogador assina, o que ele tem direito, se ele assinou ou não, se estão explorando a imagem do atleta num jogo de videogame que parece uma coisa boba em alguns momentos, por ser um jogo de videogame, mas na verdade está se utilizando também da imagem do atleta, inclusive você vê quase que ele perfeito no videogame. Hoje em dia já é integral. É isso que você falou, o processo são mais de 1.500 atletas, mas o número de aparições, então você pega não por atleta, mas por aparições, são mais de 5.000, então tem muita coisa sendo discutida. Mas eu acho que entra nisso, as pessoas que não são do meio ou não são vinculadas aos atletas, não entendem, ah não, que legal, utilizaram a sua imagem para um jogo de videogame. Mas quando você parar a pensar que alguém utilizou sua imagem e ganhou muito dinheiro por conta disso, você fala, opa, calma aí, como assim? Alguém usou minha imagem, ganhou muito dinheiro por conta disso e cadê a minha parte? Porque é isso, a gente fala da exposição da imagem, não tem jeito. Se você utilizar a imagem, comercializar a imagem de alguém, ganhar dinheiro em cima da imagem de alguém, utilizando a imagem de alguém, você tem que indenizar a pessoa e com base nisso que a gente entrou com o processo discutindo. Na grande maioria dos países, as empresas, e esportes, a Konami, se não me engano, eles têm direito, eles têm essa autorização vinculada ao clube ou aos sindicatos nacionais, que tem também essa possibilidade, negociam, indenizam os atletas, não é que eles não pagam em outros países, eles já indenizam e esse dinheiro é redistribuído de alguma outra maneira, o que eu não vou saber especificar caso a caso, mas país por país. Mas aqui, os atletas nunca tinham sido pagos, então por conta disso, a gente entrou para discutir. Então, eu acho que as pessoas têm que entender cada vez mais que isso, o futebol, a parte de entretenimento do torcedor que acompanha, ele é um terceiro, quarta discussão, antes tem muita coisa para discutir sobre direitos, sobre quem está usando a imagem de quem, é igual, se eu pegar a imagem do Corinthians e for utilizar o jeito que eu quiser, o Corinthians tem direito a buscar a indemnização e provavelmente vai receber uma indemnização sobre isso, tanto é que você não pode simplesmente, ah não, vou abrir uma escola de futebol e colocar o símbolo de alto time do Flamengo, do Corinthians, do Boca Juniors, que seja, e simplesmente ficar por isso mesmo, você não pode. e é isso, a imagem do atleta também é assim, a imagem das pessoas no geral, não só do atleta, de qualquer pessoa é assim, então, cada vez que alguém utilizar a imagem de uma pessoa, ela vai ter que indemnizar e se for no caso dos atletas, a gente vai estar buscando para que elas indemnizem os atletas também, então a gente já tem um processo contra a E-Sports, que é quem faz o jogo do FIFA, já teve a decisão em primeira instância, já foi para a apelação, em primeira instância a juiz entendeu que é cabível uma indenização, mas muito aquém do valor que a gente imagina que os atletas têm direito, porque isso vai pegar na minha ideia um percentual do que a empresa ganhou sobre isso, mas foi para a apelação, então a gente vai discutir mais um pouco isso juridicamente antes de ter a decisão final, e sobre também a empresa que faz o jogo do PES, tem um processo também, estamos esperando a decisão de primeira instância ainda, e provavelmente deve ter o mesmo caminho, acho muito difícil de ferir disso, de falar que não tem direito a ser indenizado ao atleta, acho que isso não tem como você discutir, a questão é você mensurar qual é o valor da indenização que cada atleta vai ter. Essas empresas melhoraram a forma de fazer novos contratos, porque cada ano sai um jogo novo, já acabou que está pintando o FIFA 2021, o PES 2021, eles melhoraram isso ou ainda continuam? A situação, Fred, é que eles não têm contrato com os atletas do Brasil. Não tem? Não tem, simplesmente pelo nosso entendimento. Eles acertam com os clubes, com os clubes eles conversam, para poder colocar o clube... Exato, com os clubes eles conversam, tanto é que tinham alguns anos que alguns clubes apareciam, outros não, por conta dessa negociação, que tem os dois jogos que brinham entre si para ver quem vai ter direito a usar a imagem dos clubes, mas dos atletas no Brasil, coletivamente, eles nunca tiveram esse direito. Eles têm um atleta ou outro, principalmente os que estão fora do país, que eles têm essa autorização direta, mas no Brasil eles não têm, até hoje, eles não têm essa autorização. Então, até por... Eu acho que não me engano, no último ano, a última edição que saiu do jogo, saiu sem os nomes corretos. Eles fazem lá uma adaptação que também, ao meu ver, não tira direito à indenização, porque ele deixa bem claro que, por mais que não esteja utilizando o nome da pessoa, é da pessoa que você está falando, né? Então, não adianta eu pegar uma foto sua, com a sua cara, falar, esse aqui é o João, e utilizar essa imagem, não, não devo nada ao frente. Não, é você. Então, não tem muito de onde correr. Então, infelizmente, isso não mudou. Eu acho que o passo para essas empresas seria entender que é necessário indenizar os atletas e vir conversar para a gente chegar a uma possibilidade de uma negociação coletiva para também que os atletas sejam indenizados, aí sim que sejam utilizados a imagem da maneira correta. Assim como foi nos álbuns de figurinha, né? Os álbuns de figurinha a Panini sempre pagou. Era abril, depois a Panini, né? Aham, exatamente. Legal. O doutor Laporta até colocou uma informação legal, interessante. Os atletas estão assinando autorização individual gratuitamente daqueles que estão saindo nos games. E aqueles que não assinam não são vinculados. Então, acho que você autorizar a utilizar essa imagem para ganhar dinheiro de maneira gratuita, eu não entendo como uma coisa muito inteligente, mas cada um sabe da sua carreira, né? Infelizmente. É. Mas agora, tomara que sejam melhores assessorados para não ter isso, ter esse problema. E o Fê Martonete está perguntando aqui, a CBF pode negociar pelos clubes? Se eu aproveitar aqui, faltam dois minutos já vai começar a contagem regressiva, mas a CBF pode negociar pelos clubes? Ou os clubes podem negociar de forma individual com essas empresas? Como que funciona hoje, nesse momento? A CBF não pode negociar em nome dos clubes. A CBF não representa os clubes, né? A CBF é uma entidade organizadora do futebol no Brasil, mas ela não representa os clubes. Eu acho aí, no máximo, quem poderia representar os clubes seria o sindicato dos clubes ou a federação de clubes também que tem, mas aí precisaria de uma autorização específica, creio eu, dos clubes para eles negociarem. Por isso que acaba negociando no individual mas a CBF não tem esse poder hoje, a não ser que os clubes venham a passar uma autorização para a CBF, mas institucionalmente falando, ela não tem esse direito. Bacana. Guilherme, eu quero agradecer a sua atenção aqui no nosso Live A Bola Não Para, o Fê Martorelli está dizendo, por exemplo, a Primeira Liga negocia pelo Campeonato Inglês, realmente são posturas diferentes, né, doutor Guilherme? É, é uma liga, então a liga, os clubes autorizam a liga negociar no individual. Obrigada por eles, né? Autorizar a CBF, a CBF também teria esse direito, mas todo o conceito é diferente, a Premier League não fala em nome da Federação Inglês de Futebol, né, então as instituições são diferentes, são distintas, então eu acho que poderia ter essa possibilidade desde que os clubes autorizassem isso previamente para aí sim a CBF negociar, mas não me parece que a CBF tenha esse interesse no momento. Não, legal. Doutor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, ótima semana, um abraço a todos que participaram aqui e eu fico feliz da participação que também ajuda a acrescentar e enriquecer ainda mais a nossa live. Grande abraço, ótima semana, doutor Guilherme, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, todo mundo que acompanhou a gente mandou pergunta aí, estou à disposição sempre. Grande abraço, até a próxima. Valeu, muito obrigado. Agradecendo o doutor Guilherme aqui, eu quero agradecer a todos que mandaram perguntas, questionamentos, muito obrigado a todos, desculpa se eu não pude fazer perguntas que está acabando, faltam 17 segundos, nesta segunda-feira tem mais live, a bola não para, Sérgio Guedes, ex-goleiro do Santos, técnico, é o convidado. Abraço, gente, boa noite, boa semana para vocês. E aí, tchau, tchau. O que é isso?